Oração aos antepassados, por Bert Hellinger Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos, dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós, dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes, dou luz ao não e ao segredo de família, dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que perneiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor, Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesses instantes cobertas como um arco-íris de luzes, que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos, que a força e a benção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Amém. Amém.